Alas já mataram o papel de Macedo Os homens que tiveram o mais pouco do medo Os corpos calibraram com arco e energia No interesse formaram o ódio que ofensia Tremam diante o machado e explicaram Cavalo nas suas atletas Tremam diante a vontade da barra Custada por suas defesas L.P.A. L.P.A. Elas vão te matar L.P.A. L.P.A. Elas vão te escapar L.P.A. L.P.A. Elas vão te matar L.P.A. L.P.A. Elas vão te escapar E elas já mataram o papel de Macedo Os homens que ficaram o mais pouco do medo Nasceu perversa Vai lembrar de um peito Chega de conversa Agora é seu jeito Temão de lente, embaixado inexplicável, gravado na sua cadeia Temão de lente, a vontade inabalável, gostada por subindo a você Ele vai, ele vai, elas vão te matar Ele vai, ele vai, elas vão te matar Ele vai, ele vai, elas vão te matar Ele vai, ele vai, elas vão te matar